MÚSICA 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 Eu tenho um dia que eu contei Se eu não aprender a mim É que eu quero Só Deus que é assim Eu posso mais mostrar Parque, portos, óbvio, fico, fico, não te entendei Parque, eu sinto vontade de chorar, te aperto e me apoiar Parque, eu sinto vontade de chorar, te aperto e me apoiar Parque, eu sinto vontade de chorar, te aperto e me apoiar Parque, eu sinto vontade de chorar, te aperto e me apoiar Parque, eu sinto vontade de chorar, te aperto e me apoiar Parque, eu sinto vontade de chorar, te aperto e me apoiar Parque, eu sinto vontade de chorar, te aperto e me apoiar Parque, eu sinto vontade de chorar